Olá pessoal, eu sou a Poliana Landim E eu sou a Fabiana Landim E nós somos a Landimas E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente Porque tem alguns inscritos que estão comentando aqui embaixo dos vídeos Cadê os pintinhos de vocês? Vocês nunca mais mostraram seus pintinhos Pra você que não sabe, que tá chegando aqui agora no canal Meu pai comprou dois pintinhos pra gente, ó, tá nesse vídeo aqui Vlog procurando novas peças pra família Landim Ó, eles compram dois pintinhos O branquinho E um desse aqui, a gente comprou dois Ó Viram? Aí, nesse vídeo aqui, a gente mostra eles brincando com o pet Viram que fofinhos que eles eram? Olha, tão pequititinhos E como tem pessoas perguntando, onde vocês colocaram os pintinhos? Onde estão os pintinhos de vocês? A gente vai mostrar hoje pra vocês onde eles habitam e como eles vivem Vem cá E se preparem porque vocês vão se assustar no tamanho que estão nossos pintinhos, galinhas Agora que cresceu Agora são galinhas, né? Calma aí E olha como elas cresceram Olha o tamanho que elas estão Ele, o branco é o galo e essa aqui é uma galinha Olha o tamanho da crista dele Meu Deus do céu, gente Agora, sabe o que vai acontecer? Não tem mais como criar elas aqui em casa Porque elas já estão muito grandes E a cidade E a cidade Aí meu pai vai levar pra fazenda do amigo e deixar elas lá Criar lá Tipo a galinha caipira Gente, esse aqui, como vocês conhecem, é o Marcante A gente adotou ele faz um tempo já E ele já era adulto Agora ele já tá bem idosinho Ele não gosta muito de brincar Ele gosta de ficar mais na dele e quieto Ele não gosta de brincar com a Paçoca Que é minha outra cachorrinha Porque ela é filhote, ela gosta de brincar E ele não Olha, cadê? Eu achei muito educado Gente, olha o tamanho dos pintinhos Cara, eles são muito fofos Eu adorei, eu amei mesmo Ele é muito lindo Até no vídeo eu tô falando que eles são fofos Em pensar que eles cresceram Ficavam daquele tamanho Gente, essa é a Paçoca Toda, toda estirada Toda, toda estirada Né, Paçoca Né, filha Né, filha Tá meio gordinha Tá gordinha Tá gordinha Tá gordinha Né, poxa, tá gordinha Então gente, esse vídeo foi rápido Só pra mostrar os pintinhos mesmo Pintinhos Que agora são galinhas Galinhas Não é? E espero que você tenha gostado Não esquece de Curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho E adicionar a gente nas nossas redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau